Mas ó, não é pra julgar, julga real Eu tenho entrada? Tem um presente, ó, vocês vão curtir A tela final da live tá pronta Tá pronta, a tela final está pronta Gi Rosa, nossa querida Gi Rosa Que é uma artista, assim como todo mundo que vê o QSMP Eu tenho a sensação que todo mundo que vê o QSMP simplesmente é um artista, né? Todo mundo, menos eu, todo mundo faz desenhos lindos Ela fez a tela final e a tela inicial da live A tela de início vocês viram agora, mas a tela final tá pronta E ela tá mais linda do que a tela inicial, pelo menos na minha opinião Não que tá feia primeiro, vocês vão entender Porque é mais lindo, é bonito, os dois Me enrolei, eu vou mostrar, eu só vou mostrar Então ó, essa é a tela final Olha lá, olhou, aquele safadinho Ele olhou ali, ó, piscou vermelho, vocês viram? Não tá lindo, velho? Ah, tá muito bonito isso, velho Eu quero, eu quero, eu quero morar aí Eu quero morar aí, eu quero morar ali pra ser dessa floresta, velho Olha lá as estrelas ali no fundo ali, ó, formando o Creeper O Taser e o Craft ali, ó, tá vendo? O Felpolinho, o Céu Polinho, o Forepolinho ali no canto também, olha aí O que vocês acharam? O que vocês acharam? Meu, tá lindo, né? E se mexe, o Fogo se mexe, o Richas ali, pô Parabéns, Gihosa, parabéns, Continho também Que fez o famoso Paralax Que até hoje eu não sei direito o que que é Ficou bonito, ficou bonito, ficou bonito Ficou bonito, palmas, palmas, palmas Tocantins, tocantins, simplesmente o que eu vou dizer Tocantins Tá bonito Simplesmente, galera, é tão bonito a tela final Que eu quero já encerrar essa live Já pra soltar a tela final Só isso Mas ficou bonito, não ficou? Mano, ficou muito massa, velho Tô felizasso, velho Que agora a gente tem essa imagem E além disso, o Torrente simplesmente animou eu Fazendo no Tengopelo Esse final de semana Que eu fiquei super feliz também Tem vários desenhos que a galera faz Que eu e o Mike a gente aparece Ou às vezes eu Ou às vezes toda a galera do QSMP E é lindo, velho É lindo, é lindo, é lindo Eu fico muito feliz, velho E eu fiquei feliz, vocês curtiram Mas antes eu queria reagir em um vídeo com vocês, tá? Pra vocês verem É nóis, gente, tchau Eu queria, ó Esse vídeo aqui, ó O Coutinho me mandou e falou assim Reage em live E eu vou reagir com vocês aqui, tá? É, só deixa eu pegar o vídeo certinho aqui Tirar também a música do Spotify E vamos reagir a um vídeo de 3 minutos, tá, gente? Mas é um vídeo legal, vocês vão curtir É um vídeo mostrando como que foi a criação da tela final Do Tazer Craft, certo? Então, se vocês me derem Estamos aqui no canal do Coutinho Arroz E refis o design do Tazer Craft E essa foi a filosofia por trás O cara simplesmente O pô O cara foi fazer a tela final O layout do Tazer Craft Simplesmente virou um filósofo Freud baixou no Coutinho Coutinho, faz uma imagem pra mim do nada O cara filosofou Simplesmente O cara desceu filosofia Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Porque o negócio vai ficar louco aqui Mas, mano, o que vocês acharam do layout dele? Não sei se vocês checaram a ver, né? Ficou massa, ficou massa Olha aí, ó Assim Um dos meus melhores trabalhos, tá? Um dos melhores trabalhos do Coutinho Um dos melhores trabalhos do Coutinho Achei lindo Ficou lindo Da logo do Tazer Craft Pra mim é uma das coisas que eu mais me orgulho, mano De longe Porque vamos combinar? Não, vamos aos fatos A logo antiga do Tazer Craft Era a qual? Era isso aqui, ó Tá bonitão igual Que isso? Que isso? Tá bonitão igual Eu, 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 eu tinha bonitão Eu, eu tinha bonitão Ah, bonita Concordo É bonita a logo antiga Bonita a logo antiga, né? Bonita, a logo antiga é bonita A do Tazer Craft Que foi feita por um europeu Anos e anos atrás Eu acho que era sué Ele trabalhava pro Hypixel Se vocês forem ver a logo do Tazer Craft É parecidíssima a identidade visual Com a identidade visual do Hypixel Tá baixo, velho É... Mas é bonito Depois eu vou mostrar pra vocês compararem O designer que fez a logo inteira A identidade inteira do servidor do Hypixel É o mesmo que fez o Tazer Craft Juro do céu John 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 Bom, enfim Bonita, de fato Entretanto, todavia Essa logo era antiga Mas Vamos aos fatos Primeiro ponto Não simétrica Número 2 Não vetorizável Não é vetorizada Número 3 Não é uniforme Número 4 Cores muito diversas Pra caber uma palheta Número 5 Eu só quero Mudar Muitos problemas Ela... O Cotinho Cê jogou a logo do Tazer Craft De cinco anos Dessa maneira assim, velho Desse jeito assim Como assim, velho Não Tchau Tchau Tô brincando Tô brincando Tô brincando O cara humilhou a logo do Tazer Craft, velho Ô, Cotinho Não, é porque eu sou fanboy dessa logo Não é uniforme Número 4 Cores muito diversas pra caber uma palheta Número 5 Eu só quero Mudar É, mudar É isso Muitos problemas Ela é comunicativa Realmente Tazer Craft Tazer Craft é tremendo But Eu queria trazer uma pegada um pouco mais minimalista Essa era a logo antiga Agora eu vou mostrar a nova Que alguns já conhecem, né? Olha que orgulho, cara Meu, que orgulho Isso aqui, velho É uma coisa, meu Mano, eu me impressiono Assim, às vezes eu tô trabalhando E eu faço um negócio que eu falo Caraca, mano O pai é bom que faz É isso aqui, ó Toma O cara começou o vídeo normal Ele tá terminando Tio Simplesmente O Coutinho tá O Coutinho tá Pô, o Coutinho tá Que que é isso, Coutinho? O cara tá loqueando no meio do Agora tem dia a filosofia baixando ele O cara começou designer Terminou filósofo, né? Mas vamos ver, vamos ver Tô achando bom esse vídeo Coutinho é doido, hein? Coutinho é doido, hein? Houve uma hipersimplificação da logo Hipersimplificação Por quê? Essa palavra existe? Hipersimplificação? Existe Por que você quer hipersimplificar as coisas? Primeiro ponto Dessa forma mais simples Ela tem mais mobilidade Verdade, verdade É uma logo mais coringa É como assim? Mano, seguinte Se eu for fazer uma camiseta Com essa logo aqui É difícil Tem muitas implicações Primeiro, a cor Ela vai delimitar O que será a cor da camiseta Perfeito Ou ela vai ser uma cor neutra Ou ela vai ser uma cor neutra Ela não pode ser uma camiseta amarela Porque não vai dar pra ver a logo Ela não pode ser uma coisa de laranja Porque a logo não vai dar pra ver ainda Ela tem que ser de uma cor específica Ela não pode nem ser verde E verde é a cor do mai Então... O que é isso? O que é isso? Ela tem que ser de uma cor específica Ela não pode nem ser verde E verde... O que é isso? O que é isso? Tantas imagens pra... Que rabo, hein? Temos que concordar aqui em chat Perde a cor do mai Então, não dá certo Isso é uma coisa mais eclética Então, o que o father pensou? Por que não fazer uma logo mais simplista Chapada Com a informação de quem são os integrantes Peck e Mike Taser e Kraft E ela ainda Não tem uma cor fixa E se não tem uma cor fixa E se ela é oversimplified Ela pode ser qualquer coisa Ela é livre Assim como todos os passarinhos do universo Menos os que são enjolados Mas ela serve como uma logo eclética Agora, ela pode ser a sua estampa de camiseta Ela pode ser a sua caneca Ela pode ser a sua caneca Ela pode ser a sua caneca Ela pode ser até logo do seu canal Se o seu canal for o Taser Craft Enfim, ela é uma única antiga O Taser, que é o azul Ele é o Peck Então, tá no A dele O Craft, que é o Mike Tá no A dele, o Creeper É tudo referenciado É o mundo O universo tá feito A logo antiga é defasada E esse é um novo universo Esse é um novo Taser Craft Mais limpo Mais clean Mais comunica Ô, ô, ô O Coutinho é bala, tá? O Coutinho Transcendeu no final ali, hein? Zul Transcendeu no final ali Mas e aí, galera? Tem uma logo aqui dela Aparecendo, tipo Ela inteira? Pera aí Pô, é que eu amo a logo antiga E pra mim ainda tá sendo Vou ser sincero com vocês Um pouquinho difícil De abandonar a logo antiga Porque eu amo ela Mas eu sei reconhecer Que a logo nova é bonita também E é legal essa ideia De trazer mais mobilidade pra logo E é massa também Trazer uma logo um pouco Mais simples e simplificada E também alterar Mudar as coisas, tá ligado? Deu um ar bem legal pro canal Acabou, eu vou pegar a logo Em full aqui Pra mostrar pra vocês E aí, o que vocês acharam Da logo nova? Ficou bom, velho Ficou bom, velho Ficou legal, né? Ficou legal, velho Eu gostei, velho Essa logo nova do Taser Craft E eu achei muito legal Palmas, Coutinho